Então galera, vocês acham que aparelhos eletrônicos estão custando caro nos dias de hoje? Em mais uma matéria exclusiva do ser eletrônico, vou mostrar alguns aparelhos de som e televisores do passado para que possamos responder com propriedade esta pergunta. Se inscreva no canal para não perderem testes de potência em aparelhos de som do passado e do presente, além de matérias relacionadas ao mundo da eletrônica. Vamos começar por um sonho de consumo dos anos 90, o Iowa NSX-S2200. Com o dólar na época a um por um, vemos que ele custava aproximadamente 986 dólares. Agora, em 2021, seria algo em torno de R$ 5.423. Mas também é importante dizer que o salário mínimo em 1996 era de R$ 112, o que significa que este mini-system custava o equivalente a quase nove salários mínimos. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A título de comparação é possível em 2021 comprar mini-systems da LG, Panasonic ou Samsung por menos de dois salários mínimos. Agora vamos para os televisores. Mãe, é assim, você compra agora... Sem entrada. Em quatro pagamentos sem acréscimo. Essa é a data do primeiro, de segundo... Do terceiro... E do quarto pagamento. TV Sanyo Ores, quatro de R$ 107,25 mensais sem acréscimo. É, galera, essa TV de 14 polegadas era um modelo de entrada e com o dólar a um por um custava cerca de R$ 429,00. Ou R$ 2.359,00 nos dias de hoje, mas equivalentes na época a quase quatro salários mínimos. Tá caro! Hoje, com quatro salários, é possível comprar uma Smart TV de última geração e 70 polegadas. Vamos voltar um pouco mais no tempo. O ano é 1988. TV National Color, 20 polegadas, R$ 27,800. Essa TV de 20 polegadas custava, com o dólar a um por R$ 77,3 cruzados, R$ 359,6,00, ou R$ 1.974,00 no câmbio atual. Isso era equivalente a cerca de seis salários mínimos da época. Este rádio gravador, sistema portátil de som, custava o equivalente a cerca de R$ 149,00. No dólar de hoje, R$ 819,00, por volta de 2,5 salários mínimos da época. É, galera, não restam dúvidas que aparelhos eletrônicos são muito mais acessíveis nos dias de hoje do que em qualquer outra época da nossa história. Em parte, devido às tecnologias de produção em massa e, em parte, devido ao aumento de poder de compra dos brasileiros. Agora, e com relação à durabilidade? Bom, os aparelhos de som de hoje quase não utilizam mais sistemas mecânicos responsáveis no passado pelos tape decks, toca-discos vinil e carrossel de CDs, de modo que, por incrível que pareça, tendem a demorar mais para apresentarem problema. É claro que estou falando de grandes marcas. No entanto, ao apresentarem o primeiro defeito, tem uma manutenção bem mais difícil e, em muitos casos, até impossível, pela miniaturização dos componentes e a falta proposital de peças para reposição. Agora, com relação a televisores, a história é um pouco diferente. Os televisores de tubo, no geral, eram verdadeiros guerreiros e funcionavam tranquilamente por mais de 10 anos, sem qualquer problema. Tanto que várias marcas davam garantias inimagináveis nos dias de hoje. Só assim, Toshiba, dá até 50 meses de garantia em TVs, sem cobrar mais por isso. Nossos japoneses estão mais criativos que os outros. Enquanto as TVs atuais estão a cada dia mais descartáveis, apresentando problemas muitas vezes inviáveis de se consertar em poucos anos de uso. É claro que depois de assistir uma TV 4K ou curtir um som via Bluetooth no moderno aparelho de som, poucas pessoas vão querer voltar ao passado. Mas, comprar um aparelho novo a cada 2 anos... É um pé no saco, pequeno 14. Não deixem de comentar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para verem testes de potência em aparelhos de som do passado e do presente, além de matérias relacionadas ao mundo da eletrônica. E fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal para as notificações de outros.